E aí E aí E aí E aí E aí Oi esse caminho aqui é de gênero Não foi eu pô Olha isso Dá para entrar na favela dos caras com um barquinho aqui na água Veio Olha as ideias E fugir por aqui tá ligado Já já vai Já já nós volta para a água Nossa qualquer coisa a gente tá pescando Sim a gente tá perto da favela Tá ligado Nossa mano olha isso aqui gás Caminho aqui é outro nível né A gente tá na favela dos caras por aqui Olha os grafitinhos Olha a favela dos caras aqui na esquerda Tá ligado né A gente vai sair da favela dos caras aqui perto Calma calma A gente tem que esconder o barco Calma Aqui é a favela dos caras na esquerda Vocês não podem ver nosso barco não É aqui na esquerda do barco da favela Carai já começamos mais um vídeo com vocês Já deixa aquele like serve no canal ativa o sininho guys Olha o seguinte mano Já estamos chegando com um barquinho que vai invadir a favela Olha aqui a gente já vira direita Vira direita vira direita Não 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 Vira direita esconde o barco Esconde o barco aqui Aqui tem uma escadinha dá para subir por aqui eu acho Aqui aqui ó Vem 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 Esconde os barcos aqui mano Tem que esconder os barcos aqui tá ligado Agora você tem que ancorar aí Agora é o seguinte Tem que ancorar os barcos certinho E chamar o eleiro para ficar olhando os barcos aqui Caralho ela tá fazendo até baliza no barco Mátio Fazendo baliza mano Fazendo balizinha Vem Aonde que vende mano Ali velho Oi irmão não sei não velho Mas é só para nós não velho Não eu acho que é para todo mundo de Que bagulho Naquele lugar ali Não mas ninguém olha aqui não mano Ninguém olha para cá não tá ligado É muito difícil Cadê é o seguinte Chama Mano tem uma luz vermelha pintada para nós Ou eu to metendo louco É do barco porra Que susto do carai porra Tem que ser uma luz vermelha e uma luz Será que não tem gente fitando nós não Vou dar uma olhada na câmera já filho Lá da frente mula Olha ali na ponte ali Pega o binóculo aí Pega o binóculo aí carai Não não é só uma luz vermelha Só uma luz vermelha Não tem cara fitando nós não Tem não tem não Calma mula calma Alguém dá um toque Alguém tem um número do oleiro Manda ele ficar aqui Vigiando E a gente vai lá Se arruma certinho para invadir a favela aqui Tá ligado? Tá aí mano Tá aí Tá aí Então já resolve isso aí A gente vai fazer o seguinte hein Vambora Vambora lá É esses dois barcos aqui né E aquele outro lá não né Correto? Não vai não Ele lá não Vê esses dois aqui E aí Guarda ali atrás Guarda lá Guarda lá Guarda lá Guarda lá Pega o farol aí Manda essa mula apagar o farol carai É o seguinte É o seguinte Fica bisbilhotando esse barco aqui para nós aqui Que a gente vai ter que voltar na favela Fazer uns negócios rapidão Que a gente vai ter que dar uma entradinha naquela favela ali do lado ali De boa Pode ir para Tranquilo Tranquilo só dá uma olhada aí Hã? Vão ancorar nos barcos? Aí tá ancorado aí os dois aí Visão visão Tá pode chato Vai esperar que a gente já volta aí Vambora galera Vambora Vambora Que a gente tem que ir Não vai dar tempo A gente vai ter que usar carro nosso mesmo velho Porra Vai ter que ir placar Vai tirar a placa Tá ligado do carro Sabe rimar ou não? Remar porra Já peguei barro com motor para isso Fica esperto Não cara Rimar de rima mano Entendeu? De verso Não Rimar é uma coisa Remar é outra Cadê você mano? Chegando 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 Cara que demora velho Cadê? 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 Olha que logo idiota Vim para cá logo Vinte e cinco troxas de quê? Olha o seguinte Olha o seguinte Vocês chegaram aí Vocês chegaram novo aí né? Tem dois barcos lá já Nosso para a gente poder entrar pelo barco Entrar pela frente E vai entrar simultaneamente com os caras do carro Entendeu? Vai fechar dos dois lados Tem a entradinha da direita Todo mundo sabe que tem uma escadinha lá Correto? Uhum Então os dois barcos vai ter que entrar por ali Vai ter que deixar ancorado o barco A gente vai ter que fugir por ele Tá ligado? A gente vai usar o barco para fugir E esse carro que a gente está levando vai estar clonado Então Vão ter que deixar ele Tá ligado aquele galpão que está na direita ali? Ô Russo Sei Aquele galpão que a gente estava lá Acho que dá para deixar o carro ali Acho que dá para passar por ali Dá, dá Caso não dê passar a gente deixa na perto Então a equipe que vai ficar no barco Vai ser quem? Tem que ser alguém que está com o UZ e com o AK Vai ser eu, o BH e também o Russo A gente vai utilizar o barco Nós três E os quatro vai estar dentro do carro blindado Entendeu? Beleza, fechou Vocês vão entrar pela frente e já era mano Cadê quem está com a UZ aí? É o seguinte O cara que está com a UZ ele vai ter que meter bala Entendeu, né? Ele não pode dirigir não Tem que ser outro Deixa eu passar o macete do blindado aqui para você É 30 tiros que ele segura de rajada de fuzil Não afoba Não abre a porta Ao menos que você tenha certeza que você vai matar o cara Vocês estão protegidos dentro do bagulho, certo? É isso aí, entendeu? Russo Mas o bom era você ir junto com nós, hein mano Porque você tem o esquema da van, tá ligado? É, mano Calma aí então Vai o seguinte então Estamos aqui em set, né? Vai eu, BH e... E o Alec aqui então, vai Eu, BH e Alec aqui A gente vai nos barcos e vai vocês quatro no carro Demorou? Bora, bora, bora Demorou, quem vai te lotar O foda é que esses trouxas não estavam na hora que a gente estava fazendo um teste Foda da ruim isso aí Levanta a mão esquisita Pô, que idiota Vambora, vambora Vambora Vambora, vambora Vou do lado aqui pra qualquer coisa rajar, hein? É, os AK atrás É, os AK atrás Vai lá Tem um carro lá embaixo, pô Cadê o outro carro? Eu vou aonde? Eu vou na van Vai no outro carro lá embaixo, essas escadas lá, pô Entra lá no outro carro que tá lá embaixo Entendi nada Tem que usar Não, você levou outro carro? Tive que levar, oi Meu Deus, mano Nossa, mano Tem que estar em set, velho Não tem carro aqui não, mano Cadê a moto, tá aí? Pega a moto, tem uma moto aqui em cima Tem moto aqui em cima Tem moto aqui em cima Helicóptero Helicóptero Ah, mentira que tá tendo um bagulho Olha lá, um volatão Deixa eu esconder, deixa eu esconder Cadê, cadê? Um volatão em cima de nós aqui, a esquerda A esquerda, a esquerda Tá de boa, tá de boa Nós estamos protegidos Eu não sei, vocês estão aonde? Vocês estão aonde? Os caras vão invadir aqui, vão invadir o pior horário Os caras vão invadir, velho Vai mesmo Cadê vocês? Bora, bora Calma aí, mano Tá faltando um cara aqui, pô Leva no colo aqui, leva no colo, cara Vai, leva no colo Pega lá, pega ele e leva no colo, vai Desce aí, desce aí Calma, alguém vai levar no colo, calma Pega no colo O da frente leva, o da frente leva É, aí do lado, mano Vai logo Tem que ser um da frente aí Quem na frente, mano? É o do lado, ele tá atrás sem mais espaço Vai logo Vai lá, vai lá O cara vai atirar do meu jeito Vai, pô Desce do carro e pega o cara Vai o da frente, bora, bora, bora Ah, você me pegou Eu vou dar um tiro Eu vou tirar daqui, hein Eu vou tirar daqui, hein Cabimenta nesse rolê Vai logo Vai logo, pô O P2 que tem que pegar, pô Vai logo, pô Vocês não podem descer não Vai, pronto, vai Eu sei Vai dar ruim, pô Pô, a gente não vai direto pro local não, caralho Passou a polícia ali, mano Passou a polícia Eu vi Rasgando, rasgando Nossa, mano Então vai dar ruim descer aqui, né, pô Pera aí, não, não Mano, que o Jackal não possa estirar Vai, vai logo Vai logo Desce logo Passou por cima Passou por cima não? Não, ela desceu Foi outro sentido Meu amigo Vocês sabem onde tem que ir lá pra aquele lugar, né Sei, sei Mas marca aí, né Vou dar uma facilitada no GPS Eu sei, de cor Não abre essa porta aí não, irmão Boa, boa Abre a porta aí Não abre a porta, ô idiota Não abre a porta Eu já falei Os caras morrem nessa van Fecha a porta 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 Meu Deus Pronto, cara Não aperta mais a porra da porta aí, meu Deus Tá de mal, tu vindo atrás lá, ó Tá não, tá não Vai embora, vai embora Parece idiota, mano Que volato isso aí Tava bem esquisito, hein Na moral Ah, eu sei o cara dali, pô Isso é o roxi, né Os roxi, né Os roxi idiota Esquerda aí, eu acho que dá pra chegar lá, hein Virar a esquerda aí, ó Pode virar Esquerda, velho Para de se mexer nessa porra Não abre, gente Não abre Para de se mexer nessa merda Vai, abre as portas e fecha essa porra, mano Vai, se virem aí Aí o bagulho ficou doido, aí Eu não posso mais ficar parando Não, vai direto, vai direto Não pode ter polícia aqui, não, velho Cuidado pra onde você vai passar com esse carro Pra eles não verem essa porra Eu tô ligado Não, não, não Vai ver, não Porra, não pode ter polícia aqui agora, não, velho Acho que não, né Acho que não vai ter, não Vira aí, logo Fala com o olheiro que a gente já tá chegando, hein Já disse aí, já Você tá entrando porra Aí, vai, vai, vai É por aqui mesmo, é por aqui mesmo É tipo, vai, vai, vai Caralho, mano Parece um banho de mula, velho Cê é doido, velho Nunca consegue fazer a parada certinha, velho Abre o Zé, caralho Peraí, peraí Deixa eu esconder mais Deixa eu esconder mais Porra, o cara tá pescando ali Tá fingindo que tá pescando, velho Para, 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 para Tá bom, tá bom Bora, bora, bora Quem vai no barco comigo, cadê? Aí, ó PH, fumaça PH, fumaça esquisito Vem, 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 vem Não já? Mano, esse L tá em cima de nós não, né Lembrando, mano A gente vai fugir com os barcos, hein Pegou o saco, cadê? Bota a arma dentro do saco Bota a arma dentro do saco Pra gente entrar ali no barco Vem, vem, vem O que que deu? O que que deu? Passou um momento aqui agora É, pô Passou aqui agora, Volatis? Passou, mas passou aí no sentido porto lá Foi, pô Foi, pô Foi, pô Tem escada aqui Vem logo, vem logo Não, não fica não, mano Fica não Vem, vem, vem Vem, vem, vem Vai, 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 vai É agora, guys Não já? Entra junto, hein Vem, vem Devagar, devagar Calma, hein Com o trouxa aqui tendo boa porta Calma, calma Calma, tem um cara vindo aí Porra, tem um L, velho Ó, barulho de L Barulho de L Se esconde, se esconde embaixo Se esconde embaixo aqui, ó Mano, nesse L do nada, velho Porra, que L é esse, mano? E aí, posicionado? E esse L aí, mano? Ó, PM Tem PM aqui? Eu tô escutando, viatura Tem um carro aqui, hein, mano E esse carro aí? Certeza que a polícia, hein Certeza que a polícia Eu tô escutando Tá chegando um carro aqui nos caras É vocês? Não, nós estamos esperando Nós estamos esperando Seus aval aí Pra nós invadir Volta aqui, volta aqui Tem uns carros aqui Vocês tem que voltar Patrão, dá um papo Pra gente entrar, patrão Ele falou pra voltar Vem lá, nós temos que adiantar Esse bagulho aqui, Jajão Então, mano Mas nós estamos aqui nos barcos ainda, velho Porra, então Fala que é vocês no carro, porra A gente tá achando que é alguém, caralho Tá falando meia hora, velho Mano, tá no carro que eu não estava Vocês não conhecem? Pô, mas vocês não tão ouvindo barulho? A gente tá na água, mano Pra mim você já tinha saído daqui, velho É o seguinte, é o seguinte Nós vamos ficar parados aqui Quando você falar em FAD Eu largo a van e vou Porra, tem um L aí Vocês tão ouvindo um L? Só nós, cê tá ouvindo? Não, a gente tá parado aqui Não tem L nenhuma aqui perto da gente, não Você tem certeza? Eu tô ouvindo barulho Nós estamos escondidos aqui Não tô vendo nada Aqui não dá pra gente ver, não, chefe Tá ligado? Aqui não tá aparecendo nenhum L Mas você não tá conseguindo ouvir Aqui não tem Não tem barulho não Tá em cima de nós o L Tá em cima de nós o L, mano Tá aqui em cima o L Tá, a gente vai ter que fazer isso logo Vai ter que fazer isso logo Não adianta que esse L não Tá, vamos subir aqui Ah, vem e vai ficar nessa porra Mandei vir Calma, calma, calma Pega o outro barco Pega o outro barco Que isso? Tira a âncora dele Tá trancado o barco, carai Tá trancado Não, não fizeram isso não, véi Tá ancorado, não Tá ancorado, não Tá ancorado, não Não tô conseguindo entrar nele, não Tá ancorado, não tá conseguindo Não, não Não, não Ele tá trancado a porra do negócio, véi A Sofia Quer dizer, a Mel trancou, véi Ah, que burrice, mano Ah, agora já era o plano B Vem, 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 vem Vem, vem Vai ter que fugir com o carro aí vocês, hein Esse carro vai ter que se utilizar pra fugir A gente vai fugir de barco nós três aqui Vai ficar, bora, bora Pode crer, pode crer Vai, vem, vem Porra Ó, tamo indo, tamo indo, hein Tamo indo, hein Calma, calma No já a gente vai invadir junto, hein Calma Já tô na porta aí do lugar? Tamo, tamo Calma Vamos não falar já Calma, calma Mano, é muito burrice, tá ligado, véi? Tão posicionado, só gravar aí Vai, entra, entra Rápido Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Vai, vai, vai Fate-ah, tem umט azul aqui Provável que tá na quadra, tá? Provável Carra, Vegetto Entra aqui, vai, vai, vai Tira a arma do porra, choco cuidado cuidado com nós acabei de ver eles a gente tem cara aí na frente tem cara aí na frente é para rajar todo mundo é todo mundo que vê cadê todo mundo vem 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 cadê o carro blindado vem blindado eu vou sentar o dedo já é cuidado para sentar com nós cadê o blindado porra vem um sub escadaria aqui tem que vir junto mano tem que vir junto na favela na favela tá limpa ele vem comigo pegar a favelinha lixo hein mano os cara mete louco em nós a gente vem aqui nunca tem nada se esse bugatti vem sem situar se o esquisito falou que qualquer um em qualquer um que entrar favela é nossa agora tá limpo tem muita caixa de redução um cofre pegando cobertura aqui na varanda tá tranquilão anil tô ouvindo barulho de carro lá na ponte cuidado bora ficar em cima de laje de tocaia o blindado tá lá embaixo caralho não blindado ela tá sozinha entrou no carro alguém entrou no carro não é que eu pegar o blindado tem barulho de porta ferrari 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 não tem que ficar mano que que quem mandou sair lá quando eu ver o bugatti aqui eu bato no carro dele vai 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 aqui atrás aqui atrás aqui atrás aqui atrás aqui atrás os caras pode encontrar esse livro o esquisito cadê tu cadê tu eu tô com os caras aqui a principal visão da principal aqui fumaça aqui fumaça aqui atrás atrás aqui ó tá esse carro a gente podia roubar lá ninguém trouxe lockpick né então então não trouxe não mas aqui o bagulho é doido a gente pega mas nós tá aqui do lado também né do lado é a parada é do lado aqui vai ver se tá trancado esse carro já leva nessa porra barulho de carro não é o nosso aí boa calma 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 isso aí é para deixar depois só esconde ele para a gente levar depois eu quero pegar alguém aí não vem a tua não cuidado tem polícia aí ó barulho de sirene ó tiro tiro aonde cadê o tiro não foi eu não eu vi eu vi tem alguém em cima de alguma laje velho foi sem querer foi sem eu não sei falar não porra coxa vai entrar coxa vai entrar no canalismo aí mano não vai entrar ninguém não vai entrar ninguém aqui não pô os caras não é idiota não o rapaz que é burro mano eu falei mano é outro nível tá ligado esses cara é meio burro mano aí gás tá vendo aí a gente invade mano mas e aí cadê os cara os caras não tá aí os bichos o que que é que é trancou a favela nós trancamos a favela né tô vigiando aqui é 10 porra mas aí os caras não vai entrar com o bugato não se desse morre é isso que eu tô falando você tem que ficar parado que senão os cara vai ouvir nem vai entrar se vento e tem tentei tira o tiro morreu morreu dois morreu dois morreu bom bom aonde aonde na moto na moto na moto na frente dele cuidado cuidado hein dá avançada na frente avançada avança na frente avança blindado vai 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 dá uma olhada aí para ver se tem mais gente polícia 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 vai entrar sem tráceis porra mano barulho mano porra ver quando vê a viatura que que foi oi choveu cara caindo tá vendo aí gás a parada é assim mandado organizado para certinho tá tudo tranquilo por enquanto eu tô ficando aqui em cima porque eu tô com medo de aparecer alguém em cima e ninguém vê tá ligado eu tô muito perdido fica longe ficar no alto olhando fica tudo junto não não caiu não os nossos não né não caiu não aparentemente não tá gás vou dar uma olhada por aqui velho vamos dar uma limpada na favela aí vambora cadê vem comigo aqui vem comigo aqui não vem junto vem junto cadê alguém vem comigo aqui dessa aí tô aqui na ponte que você tá onde tô na escadaria aqui da quadra cadê vocês de vir aqui tô aqui embaixo pode ser vai mirando pra cima vai mirando pra cima que eu vou olhando reto vem vem pode olhando a habilidade de boa tranquilamente olha a costa aí você do último eu vou esconder esse sorpo aqui barulho de carro é o meu eva eva zigue tranquilo aí gás aí ó invadimos mano eu falei que invadiu invadi caralho problema que não tem ninguém aqui tá ligado tô vendo aqui que tá limpo a gente vai ficar aqui um tempinho tá ligado que a gente vai tomar esse lugar aqui velho eles estão metendo louco tá querendo sequestrar os outros agora a gente vai dominar esse lugar aqui vai deixar ele ficar pobre nesse lugar velho qualquer um que brotar é algum desse aí tinha arma alguma coisa nada nem sabia não provavelmente tava voltando pra ir pra festa que que é cuidado aqui ó os caras podem estar aqui também é dá uma olhada nas moita tá aqui ó tranquilo aqui ó o bozão só eu que peguei liguei no meio das mortes que tá dando de robozão aí é nós em favelinha que tá de boa em gás ó a favelinha dos cara é maneira fi mano tinha nada de importante tá ligado todo comida essas paradas tá de boa tá de boa calma que antes de ir embora a gente vai fazer umas paradas aqui tacar fogo na favela e eu tacaria fogo nesse carro o chefe cara que o cara vai ter que pagar um milhão velho cara vai ter que pagar um milhão para tirar olha esse barraco aqui para ter que interessante só dá uma olhada aí vamos ver o barraco deles aqui gás calma aí a que o barraquinho deles aqui ó olha aqui o cofre velho sai daí sai de perto não dá para eu vou acessar velho carai que tem cofre mano a próxima vez a gente vem de maçarico para roubar essa porra aqui velho carai tem um cofrezão velho ah ele sai da da branca né pode crer pode crer pode crer pode crer é mano tô vendo os produtos aí é isso aí sim ah isso aqui é não 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 leva nada não isso aí é coisa de idiota os produtos é mandioca até rimou tem muito tempo parado aqui você não acha não não tá parado não está movimentando você tem que movimentar aí também não não a gente tá protegendo a entrada da favela se entrar qualquer tipo de carro aqui em caveira vamos verificar tudo a gente achou o barraco-bomba deles aqui tem cofre os carai aqui mano cofre os carai esse lugar é se dominar o menor não é não a favela tá dominada aqui ganhamos uma favelinha aqui eu vou começar a ganhar mais dinheiro que essa porra cadê já olharam tudo tinha que olhar o maluco deve estar tudo no evento aqui tem meu deus mano aí me quebra caralho a trouxe veio pra cima da van na moral ou uma vai devagar sangue uma mil aí porra estava 10 por hora irmão que pariu velho já subiu em todos os lugares que dá para subir esse lugarzinho aqui fechadinho vou arriscar muito que eu tô sem colheita na frente tá ligado esse lugarzinho fechadinho aqui ó mano a gente andou em quase tudo mas que não tem mais nada não tem um condomíniozinho aqui fechado é o horário aqui mas o bagulho é nós ficar de já mais uma vez nós entrou por aqui chefe os caras né comédia os olheiros não falou assim que os caras entraram lá quando não tinha ninguém lá então nós fica de tocar aquele nós sinto o dedo lá daqui onde eu tô dá para ver tudo mano essa bolinha aqui do outro coisa porra aqui dá até para invadir e olhar aqui por cima os caras nem fica daqui olhando lá e colocar o caralho porra meter bala acabou meter bala pegar um cara desse sabucar num tapa na cara para virar homem rapido porra nenhuma você vai sentar nele porra já que você tá querendo dar uma mamada se você pegar ele você tá cheio de ódio você tá cheio de ódio você foi mamado por eles porra falar que nem o pessoal fala aqui cuba é o cacete né tá vamos fazer o seguinte vamos fazer a estratégia de retirada aqui eu tô com a parada em mente aqui tá ligado vamos fazer aqui eu não fiz aí na nossa trajetória que vai fugir de barco que vocês vão ter que pegar nós depois né porra eles vão deixar os caras lá da favela para pegar nós lá levar as motos também né os carros calma calma já tô com uma parada em mente aqui tá dessa vez eu consigo pegar dois tá ligado esse cara tava com alguma arma por dois esses cara tá invadindo a rocha e se bobear né aquele ele lá é aquele ele lá não sei não acho que é melhor não nem sair dá para não ficar aqui esperando o tempo tá ligado porque senão vai ser perca de tempo ter vindo aqui tá ligado não tem pinta dá um tempo aí fica deitado na laje aí entrou deixa os cara chegar aqui no meio mais ou tá vendo vendo aqui chegou aqui senti o tiro tá só uma é a entrada é por aqui a gente tem que fazer uma moita nesse caminho aqui para rajar de cima tá ligado vou subir nossas casas aqui ficar aqui eu tô aqui no fundo mas eu tenho visão do meio aqui do escadão passou que não tem que subir essa casa aqui como é que sobe vai tomar nos olhos respondeu mete bala eu tô falando desse da moda cara tá tentando fugir parece idiota é dos caras aí né Nossa não respondeu mete bala pode ir pode ir mete bala pode levar mete bala avança um pouco carro lá vai lá vai lá vai lá vai lá carai meter o bala no cara que chegou aqui mano a gente já tem que ir embora velho tava dando motivo aqui já a moto dele aqui meu fio amor e tá não entrando com a moto cadê 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 tira as coisas dele aí vambora cadê 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 fazer estratégia de saída aqui bom tá muito tiro aqui já vambora vambora aqui com essa moto vem no meio vem no meio vem no meio quem é que vai sair no carro é os mesmo tá ligado só que alguém vai ter que levar ferrari e p1 sei lá que porra é esse aqui eu vou mais um fumaça eu vou mais ele eu acho tá louco pô a gente tem que fugir de barco cara ficar só no barco vai eu e mais um barco então embora deixa um barco aí tá ligado calma calma então faz o seguinte desce logo desce logo cadê todo mundo reúne aqui no meio logo rápido 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 para caralho vou pôr o blindado para proteger vambora 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 vai embora vai entra no carro já que tem que entrar no carro e o e o outro carro lá tem que levar cadê que eu vou levar o carro vai 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 que eu vou fazer uma parada aqui vai junto aqui viu é pode ir para ficar de boa você não tá não cadê você mas nos carros aqui porra eu vou no blindado aqui eu vou no blindado vai o caralho você vem comigo porra cadê tu chata meu amigo vai não leva os caras para favela aí e depois eu vou te dar um toque quando você vai pegar nós pode ir vai calma 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 cheguei 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 calma aí para 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 aí para idiota deixa os caras vazar que eu vou meter bala aqui dentro da favela porra chamar a polícia para cá vaza vaza de pé da favela mas vaza vai longe vai tá quando tiver bem longe vou meter bala aqui dentro e se eu te falar que não tem um barco aqui calma aí para aí tem sim cara isso eu corei a pôr do negócio vem para cá vem para cá vem para cá e aí já tá bem longe vai demorou mete bala para cima vai e aí a pôr do carma vai 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 e aí Não liga a parada não, caralho. Calma, porra. É, o seu Zé acho que levou a moto embora, viu? De boa, de boa, tataruga. Vambora. Eu tô caminhando aí pra tentar chegar na favela. Vou botar daqui, vai. Mano, eu pensei que eu tinha caído no barrom, porra. Sai, idiota, porra. Mas é uma parada de boa, mano. Calma, isso aqui é toda estratégia. Você acha que vai dar ruim isso aqui? Não consegui passar na favela. Qual é a chance de você achar que essa polícia aqui vai achar que a gente tá aqui? Não, tá de boa, tataruga. Nós já estamos caminhando lá, viu? O bagulho é doido. Não tem chance da polícia achar que a gente tá aqui, tá ligado? Não tem chance, não. Não tem como, pô. Os caras são burros, porra. Deixa a brindada fazer uma patrulha na favela lá já. Tá, faz uma patrulhinha lá. Eu descarreguei tiro na favela dos caras pra polícia puxar lá. Volta, 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 volta. O que foi? O que aconteceu aí? O que deu aí? Deu ruim? Ah, inexplicavelmente eu caí do carro, mano. Tava com cinco. Boa, boa, boa. Tá sem porta também, né, mula? Essa van aqui, irmão, vocês tem que entender. Vem com essa van também aqui, né? Cinco estrelas não, tá ligado? Ah, mano. Pera aí, tudo funciona. Vota, tá vendo alguém joando a caminhada aqui, rapaziada. Você maldade. Não tem como, mano. Você que tá com a porta quebrada aí. Tá caindo. Eu sinto é velho mesmo, mano. Essa van é de rolê, velho. Não tem visão legal da frente. Vamos ficar um pouco aqui no mar aqui. Vamos pra gente decidir o que a gente vai fazer. Faz o seguinte, dá limpo aí logo pra pegar nós, velho. Vou estar aqui no meio do mar aqui pra definir onde vocês vão pegar nós. Dá limpo aí, olha tudo. Fala pros olheiros voltarem já, se eles já estiverem lá, sei lá. Ô, mamadou, você é surto? Fala, fala, fala. Você segura aí. O olheiro aqui tá falando que tá tudo tranquilo aqui por aqui. Tá tudo tranquilo? Deixa os caras aí e eu vou marcar um local pra você pegar nós. Tá de boa, tá de boa, mano. Vou, vou. Só não vou precisar de você como piloto nunca, né, tá ligado? Precisar de um P1 aí, eu tô aqui. Você tá ficando a dor, só se for pra morrer, né? Calma aí. Poucos viram a merda que ele fez, calma-se. Vai ficar de boa. Bora pegar, bora, 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 bora. Porque aqui é arma na mão ainda, filho. Eu não posso atirar não, cacá na mão, tá? Por que não? Não pode não. Ó, essa ideia, velho. Oxê, se vir a polícia pode, caralho. Vai vir atrás de mim, sabe o lecal moro, sabe o moro. Manda a busca. Quem falou, quem falou? Me mandaram a mensagem aqui, velho. Eu tô trocando ele não. Ah, pode ir, pode ir, pode ir. Foi eu, eu tô falando. Ué, mano, vamos pegar esses caras então, caralho. Sabe quem é não? Vai ficar doido. Liga pra ele. Liga pra ele. Vamos marcar, pegar esses trouxas aí, caralho. Perguntei, mas não é a polícia não é a polícia não? Não é a polícia não? Pode ser polícia, você não tá devendo não? Tô não. É, polícia emocionado assim, acho que não. É, tem que ficar esperto. É, tem que ficar esperto. Ô, BH, se tem polícia vir em nossa direção, mano, você acha que vai fazer o quê, filho? Trouxa do caralho. Só pra esclarecer, eu não posso atirar na polícia de AK aqui na rua não, né? Ué, se ela vir pra cima, filho, eu não vou me entregar não. Aqui, aqui, onde é que vocês estão? Volta um pouquinho antes da ponte, tá aqui no guarda-rei aqui. Sobe no morrinho aí. Vambora, 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 BH, estão aqui na frente aqui. Vambora, mamador. Os caras, os caras estão ficando doidos pra pegar esse cara, isso você sabe, né? Você vai segurar meu B, ó? Você vai segurar minha mandioca, porra. Você vai segurar o caralho. Volta aí, mano, volta aí, eu não vou ouvir vocês, não. Aí, o cara me mandou localização, Zé, vocês querem ir rajar o cara, velho? Vai, 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 vai. Você tá dentro do carro com os caras? Vocês querem ir, Zé? Você tá dentro dos carros com o cara? É aqui que você está? Tô não, tô não, tô aqui na favela, bora. Tô ouvindo, mano, não tô ouvindo vocês, Zé. Tá ligado uma pontezinha vermelha, uma ponte grande, vermelha? É, tamo vendo, rapaz. Tá, antes dela, você vai ver que tem uma ruazinha pro outro lado, encostado na água. A gente tá aqui. Aí, mamão, então, o BH tá me mandando mensagem, esse troço. Cara, você é muito burro, mano. O cara falou que ia mandar o Loki, ainda aí, você fica nessa aí. Não, eu fui, eu mandei bem na cara, é esquisito falando. Manda pra ele, que você vai matar ele, manda pra ele. Falei nada não, falei nada não. Ó, foca aqui, ó. Manda, manda pra alguém deles lá, manda o localizão pra alguém deles lá. Aí, essa coisa vai estar longe da ponte, ó, fumaça. Aí, aí, chegou, chegou. Atrás, atrás. Vai, 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 vai. Cuidado, cuidado, cuidado. Vai, muda, vai, muda, vai. Pô, se eu vim por mim, se eu vou sentar, eu tiro, velho. Não, 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 só se ela vim atrás, alguma coisa, tá ligado? Você tinha que trocar de lugar com esquisito. Vai precisar do galão, ainda? Tá de boa, tá de boa, vambora. Ah, porque o fuzil atrás é... Não, filho. Ah, mas eu tenho um sub aqui, tá de boa. Aí, já prepara a favela. Limpa aí, vê se a favela tá olhando aí. Vê se a favela tá olhando, vê se a viatura tá aí ainda. Eu tô nesse posto aqui perto do... A gente já tá quase perto da favela, tá na parte de trás ali, aquela ruazinha. Não, vai indo, vai indo, não vai parar com isso aqui não. Tem muita garrafa aqui. Você acha que chega lá? Chega, mano. Pra mim tem gasolina pra caralho, pô. Vira pra esquerda, vai. Esquerda. Não, ele já limpou pra nós ali, ó, a tartaruga, vai. Eu rodeei a favela por enquanto tá tranquilo. Aí, entra aí. Aí, entra, aí, entra, vai. Entra aqui, é bom? É, entra, entra, entra. Tranquilamente. Fala. A não ser na sua mão, né, que você tá quebrando a parada toda. Aqui não, aqui não. Dá ré, dá ré, dá ré. Não, 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 deixa eu sair, deixa eu sair. Deixa eu sair, deixa eu sair, deixa eu sair. Sai, 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 sai. Pronto, pronto, deixa eu descer. Vai, 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 vai. Vambora, cara, vambora. Não, deixa eu achar três pessoas só desses trouxas aí. Mas tá de boa. Depois a gente volta a analisar, tá tranquilo. O que ele chegou falando pra você? O que ele chegou falando? Ele chegou assim, falou assim. Pô, irmão, então. Já é a quinta vez que eu venho ali. Nunca encontro ninguém. E vocês não estão precisando de gente pra trabalhar ainda. Não, nunca tem ninguém aqui. Fala assim, ele chegou com esse fato. O cara de branco ali, chegou isso aí. Aí eu rouquei o revólver. É, chegou da favela aqui. Afasta um pouco aí. Meu Deus do céu, mano. Olha as ideias desse cara. Uma cara de idiota. Já toma algo retão. Como é que é o negócio aí, irmão? Boa tarde. Boa noite. É, minha boa noite é assim, mano. Chegou aí já zoando já a parada, irmão? Zoando, mano. O que eu te fez, mano? O que eu te fez? Não, você fez, mano. Tá abrindo o bocão aí. Ah, caiu daqui, mano. Oxi. Posso falar pra eu vir aqui? Ô, mano, é que tipo assim, mano. Às vezes eu venho aqui, tá ligado? Não tem nenhum olheiro, tá ligado? Mas o olheiro tá no alto, irmão. Não tá aqui não pra te olhar, não, fi. Então, mano. Quando eu chego aqui, tá ligado? Não tem nenhum olheiro, mano. Aí eu queria saber, mano, se tem um espaço aí pra olheiro ou pra mim, mano. Tem espaço não, tio. Tá tudo coberto. Todas essas casas aqui tem quatro olheiros em cima, tá ligado? É, mano. Tô vendo aí, mano. Cheguei os direitos. Ah, você consegue ver como você tá em cima da casa? Não, mano. Também não sou cego, né? Você tem helicóptero? Não. Então pronto. Então tem que ter helicóptero pra tá olhando de olheiro aqui, velho. Não, não tô vendo. Dá até pra... Pra ser aviãozinho, mano. Qualquer coisa aí, mano. Trau pra nós. Não dá, não dá. Mas sabe por quê? Mais uma aqui. A gente só vende mandioca, tá ligado? É. Entendi, entendi, tá ligado? Que que esse cara tá querendo esse, cara aí? Meu pai sempre falou, mano. Que isso, pô. Deu socorro no cara aí, caralho. E aí, irmão. E aí, irmão. Parado seguinte, mano. Qualquer coisa das ideias que tá toda hora vocês vindo aqui achando que tem emprego e os caralho. Não, mano. Alguém anunciou algum lugar aí, irmão? Não, mas você. Chegou um monte de gente aí. Você é civil, mano? Você é policial? Você é policial? Você é infiltrado, idiota? Ficou quietinho por quê? Policial, mano. Ficou quietinho por quê? Ficou quietinho por quê? Não, mano. Eu tava resolvendo o problema aqui da garganta, mano. Da garganta? Não vi você mexer na garganta. Ó, mano. Esse papo de que nunca... Não, mexer garganta. Você viu ele mexer na garganta? Você viu ele mexer na garganta? Porra nenhuma disso. Tá com o braço cruzado aí, irmão. O que você vai mexer com a garganta? Não, mano. Tá vindo algumas horas aqui na minha cabeça, mano. Ih, tá usando droga, caralho. Quer ficar de olheira aqui, porra? Tá metendo louco? Mano, você já comprou uma parada? Não, 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 não. Mano, se fosse vocês, eu montava nessa moto e vazava, tá ligado, velho? Ô, velho. Vocês têm cara de policial do caramba, tá ligado? Esse bigodinho de idiota do caralho olhando pra minha cara. Eu tô ficando oculto aqui já, mano. Mano, se fosse vocês, já montava nessa moto e ia embora, tá ligado, velho? Vai lá, vai. Sobe nessa moto e vaza aí, mano. Cara de policial aí, parece um troco. Que que é que ele falou aí? O que que você falou aí, irmão? Falou o quê? Que isso, porra? Tá metendo louco? Então, por que que você tá respondendo? Para aí, para de bater. Por que que você tá respondendo? É, por que que você tá falando? Tá moscando aí, qual que é o negócio? Você fica aí, moscando aí. Você sabe o que você tá falando? Que pariu, velho. Você tá respondendo ainda, mano? Entenderam o que que você tá falando, mano. Dá pra ouvir, velho. E aí, irmão, é seu amigo esse cara aqui? Não. Não é seu amigo não? Você não tá junto? Ele é idiota assim? Como é que é o negócio? Não, ele tem uns problemas minhas mesmo, desde a nascença, mas é assim mesmo. Nossa, eu tô de bom bom, velho. Bom mofo, indiana aí, tá ligado? Mete aí. Vai, sobe essa moto, fica quietinho e vai embora. Vai. Vamos lá. Vai, 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 vai. Não, não, deixa quietinho aí, é idiota, porra. Eles estão metendo um loucaço aqui, eles estão cagando. Tô ligado. Deixa eu ver se eles já tem uma placa nova já. Caralho. Que placa nova, ô idiota? Que nunca tá aí? Qual que é a placa nova? Hã? É Mercosul. Mercosul? Que que é isso? Placa Mercosul? É, a nova. Branca com azul. Branca com azul? Deixa eu dar uma olhada. Já é o P1T5. E como é que emplaca isso? Dá um argumento aí pra não matar os dois. O de branco falou que era nessa favela. O de vermelho falou que não tem o que falar, não. Ah, pô. Vai embora. Delembara esses dois trouxas aí. Eu emplaquei hoje, pô. Pô, mas você vai deixar eu passar ou não, idiota? E como é que você emplaca isso daí? Ah, tio Zé que emplacou pra mim, mano. Seu tio Zé? É, meu tio Zé. Caraca, ficou maneiro, hein, mano. O cara foi embora e acabou pro office. Eu vou abordar ela, filho. Nunca mais volta aqui, esse trouxa. Cadê, cadê, mano? Então, isso aí é o seguinte. Só precisa de um piloto agora, né? Que isso é um trouxa, né? É, piloto não. É um cara com a cara. O que que é? Ah, outro não. Impossível, mano. Meu Deus, velho. Acabei de chegar. Não, não chega essa garganta. Dá um papo. Não é seu não. Essa garganta aí tá aqui, né? Dá um papo. Positivo. Fala, caralho. Tá sem nada, caralho. Tô sem nada, acabei de chegar. Fala aí, dá um papo. E o que que você tá arrumando aqui? Dá um papo. Pô, cheguei agora e queria qualquer coisa, pô. Qualquer coisa mesmo, que entregue, ó, sei lá. Cadê, pega uma mandioca pra ele lá. Vem cá, chega aí, a gente arrumou o serviço aqui. Cheguei. Ah, ele quer qualquer coisa? Ele quer qualquer coisa, dá ele lá, qualquer coisa lá, pô. Dá lá, dá qualquer coisa pra ele lá. Sei lá, esse lugar parece virou, sei lá, ponto de emprego, pô. Tá se metendo no louco, cara. O cara parece um demônio ali, velho. Que que é? O pessoal tá mandando currículo lá pro LinkedIn da mandioca. Deve ser. É, o verde fica... É, mano, tá ogemado aí, parece um trouxa do caralho, velho. Não vendo nada não, caralho. Por que você não tá vendo nada, tio? Não tá vendo nada. Tá cego, sou trouxa. É o óculos dele ali, ó. Tem que tirar esse óculos ali. É o óculos da processão ali. Caralho, deixa eu tirar o óculos pra você aí. Não, não faz isso não, nada. Tira o óculos, tira o óculos, caralho. É o óculos. Você não tirou o óculos dele, mano, não, não. Não consegui, não, não consegui. Não tirou, velho. Ele tá com... Ele boçou... Olha lá, tirei, tirei, tirei. Olha lá, falei, pô. Aquilo ali é lentidão da nossa cabeça, tá ligado? Por que que você tá algemado, idiota? Não sei também, não, velho. Ué, você foi preso? Não sei. Caralho, como é que eu quero que você é tão trouxa assim, velho? Ixi. Eu vou chamar a polícia e toma, tá ligado? Vou chamar a polícia, tem que chamar a polícia, pô. Chamar a polícia, chamar a polícia. Calma aí, calma aí, calma aí. Tem que chamar, tem que chamar a polícia, tem que chamar a polícia, pô. Não, não sei se é caralho, desalgem o bagulho aí. Na real, na real, tem que chamar a polícia, mano. Eles que algemaram você. Desalgem o bagulho aí, caralho. A gente vai saber o que foi, pô. Calma aí. Vai logo, caramba. Desalgem o bagulho aí. Calma, tô mandando mensagem. Vai dar tiro algemado, mano. Calma aí. Aproveita que eu toque a mão pra trás e eu vejo ele, mama, então. Meu amigo. Eu vou ligar, não vai ficar com essa algema agora. Deixa eu morro. Vai abrir algema aí, caralho. Vai tirar o que, mano? Você que tá algemado. O que eu tenho a ver com isso? Não foi eu não, filho. Você já veio algemado, irmão. Tá brincando de algeminha aí, mano? Ninguém tá sabendo. Vai lá, cara. Tirar algema aí, namorado. Ah, você que tá brincando de algema, irmão. Não é eu não. Sacanagem. Eu vou pegar o cisneiro agora. Não, isso aí é brinquedo do céu de noite, mano. Isso aí é brinquedo de quem brinca de noite, tá ligado? Vai logo, caralho. Calma aí. Eu sei quem tem algema aí no baú. Tem algema no baú aí? Porra, você que tá tirando, velho? Eu vi esse algema, velho. Vai desalgema no baú. O que é algema, mano? Tem algema não, filho. Vai desalgema logo, caralho. Foi tu e o russo. Vai desalgema logo, velho. Oxi. Pega algema aí, pega algema aí, mano. Vem aí. Eu não tenho algema não. Ah, o outro aqui pareceu algemar. Tá falando que a gente algemou ele. Não, não é? Ah, pode ir cá. Tira aqui, tira aqui. Você tem a chave? Tem, tem, tem aí. Boa, boa. Aí, ó. Você acha que foi nóis? Foi esse trouxa aí, caralho. Não, você é do russo, amor. Foi o trouxa aí, mano. E aí, rapaz, ae. E aí, rapaz, ae. E aí, rapaz. Não é, caralho. Você tá escondendo ali. Dá um papo aí, irmão. Vem cá, vem cá, vem cá. Bom dia, bom dia, irmão. Bom dia, bom dia, irmão. Ô, ô, mande, ó. Sério, dá uma visão, bom dia aqui, mano. Esse oleiro aqui, ó. Além de tá fazendo o serviço filé lá pra cima, ele é o cara que fica lá em cima. Vai soltar o chão. Porra. Tá was queimado agora, velho. Vai tomar o soco quando eu volto a tirar o gema, hein. Vai ficar caído, vai ficar caído. Olha quem você botou a gema. Vou botar até cinco. Um. Viu como é que é bom, né? É. Esse menor aí tá algemado? Então, a gente dá ideia. Ele ficou olhando lá pro lado do campo, sabe? Já achou diferenciado que ele olhe os parâmetros e ele olha. Ah, caiu não. Ah, tá algema todo mundo aí agora, caralho. Vira a algema dos caras, porra. Olha lá, o cara chegou lá e se algemar ele também. Parece idiota. Cadê, cheguei. O que que é? O que que tem esse cara aí, mano? O que que pega, mano? O menor, ó. Ele além de tá fazendo o trampo da hora aí, Ele foi barulhista a vender, velho. Fortaleceu aí, mais de duzentos mil aí. Como que ele fortaleceu? Deu duzentos mil? Não, pô. Peguei o bagulho nosso aí. Pusei na pista o menor, tá vendendo aí. É o molheiro do bar, pô. Tem mais de, sei lá, semanas que se... E qual que é o nome dele, mano? Fala aí, mano. Fala aí, cara. O cara não tem voz, mano. Ah, você de novo, mano? Você falou que ficou olhando, mas ninguém viu você olhando? Entendi, entendi, mano. Fala, olha o que, tio. Passa a visão do que? Olha aqui, Zé, olha aqui. Passa a visão de como? Ajudando vocês ali, tá ligado? Ajudou como, mano? Você ajudou alguém aqui? Ué, mano. Várias visões eu passei já, tá ligado? Visão do que, mano? Tivemos um ataque aí esses dias aí, tá ligado? De pessoa da... Ataque? É, mano. De novo esse papo, mano? Tem ele? Foi o primeiro. A primeira visão de ataque que teve aí que a pessoa foi eu. Tá ligado? Entendi. Então, porra, tô sempre aí, mano. E você tá sempre aqui e ninguém nunca viu você aqui? É, porque, porra, eu segui meu posto, não, mano. Meu posto é o olhar, mano. Se eu não olhar... Alguém viu ele olhando alguma coisa com a visão dele? Eu vi, vi, mano. Você viu? Você viu o céu que é dele? É, ele sempre passa a calma pra ver aqui o celular, tá ligado? Eu pedi quem é dele. Entendi. E quanto tempo mais ou menos que ele já tá olhando a visão dele aí? Ah, três semanas aí. Faz uma semana só. Faz uma semana, bota a mão no fogo? Eu tô falando a mão não mesmo. Mano, eu coloco a sua, moleque. Deixa eu passar a visão, deixa eu passar a visão. Ah, você é um trouxa, fala logo. Vou mandar sincero. Do mesmo jeito que esse menor tá merecendo o país. Então, hein, tá? O menor já vendeu mais de 5 mil drogas. Aí, logo tem pão, mas... É, mas tem pão pra todo mundo, não. Tem que esperar um pouco, calma. Não, mas então, se for por essa questão, os outros menor lá estão merecendo mais. É, mas esse aqui tá mais tempo que eu tô vendo. Mais tempo de quê? Esse cara tem mais tempo aqui, olhando. Tem não. Tem pra onde entrar, mano? Esse cara tem, esse cara tem mais tempo. Tem, fica na boca aí, ô pica-pau do caralho. Esse menor aí foi antes dos caras aparecerem, pra você ter ideia. É, esse bicho já tá aí há muito tempo já, tá há muito tempo aí. É, mas vai primeiro quem chegou primeiro, né? Tem que subir, mano. Tá ligado, cara? Eu concordo com você, tem que subir tudo na galera. É, vai subir. Manda uma mamada pra subir. É o seguinte, irmão. Agora pode ser, agora pode ser. É o seguinte, é o seguinte. O que é isso, mano? O que é isso, porra? Ixi, velho, o que é isso? O que é esse cara, velho? Opa, é neve, a sensação é muito mal doce, tá ligado, mano? Parado o seguinte, parado o seguinte, irmão. Então, pra virar aqui, você tem que fazer uns testes antes, tá ligado? É, eu faço, mano. Calma, meu cara tem que fazer teste, mano. Tem que fazer teste, calma. Calma, chega aqui rapidão, chega aqui rapidão. Ah, pra quem, mano? Então, parado o seguinte. Pra você passar nisso aqui, mano, você vai ter que conseguir pular daqui, lá pra aquele lado de lá, velho. É, pra... Pagar a laje ali? Exatamente, mano. Se cair, mano, você vai ter que ir pro hospital, se curar, vai demorar um tempinho, depois você vai voltar e fazer outro teste, mano. Sem problema. Sem problema, pega a distância ali e vai lá, velho. Então, já, pera aí. Ó, uma dica, ó, uma dica que eu já dei, ó. Tá vendo essa madeira aqui? Tá madeirinha ali? Pula nessa distância aí, filho. Pera aí, então. Pera aí, meu parceiro. Meu amigo. O que que eu ouviu? O que falar? Eu vou cair! Amigo, amigo! Boa, caralho. O cara só caiu de cara, velho. Foi bom. Agora desce daí, mula. Caralho, que tá... Calma aí, manda aquela mula lá, agora dá a volta e chegar aqui em nós de novo. Nossa, não! Porra. Você tem que sair daí e chegar aqui de novo. Sai daí. Caralho, mudão aí, mano. Caralho, caralho. Ah, agora ele tá no meu ver, no meu ver, no meu ver. Ele tem que sair de lá, guys. Mas sair daí é o básico, né, mano? O cara já conseguiu. Então é isso aí. Deixa aquele like, se inscreve no canal, ativa o sininho e valeu, falou. E até o próximo vídeo. Vamos ver se amanhã vai ter vídeo, eu não sei, mano. Amanhã é sexta-feira aí, né, dia primeiro. Então deixa o like, valeu, falou. A polícia meteu o louco lá embaixo, lá, 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 lá. Tchau, tchau.